Fala galera, aqui eu tô na minha bike fazendo um vlog Da hora, se o áudio estiver ruim é cara do vento Mas eu vou ameiro andar Tô andando uma voltona aqui, ó A like Moldou uma filozinha de marcha aqui, ó Marcha Esse é o vlog Andando aqui na minha rua, na rua da minha casa Não vai quem vai Lá embaixo Não vai Fica calado aqui pra nós andar de boa, bora Bora Passando na frente dos vizinhos aqui E boa Passando em uma igreja aqui, ó Se Deus quiser, eu vou comprar um AgroPro aí Colocar no capacete A noizinha Moldou? Galerinha, esse foi o vídeo Gostou Vamos lá Tchau